Oi pessoal, desculpa essa cara em primeiro lugar porque estamos doentes? Estamos! Só que tá complicado gente, ontem tava ruim, hoje eu acordei pior ainda, então pra vocês me deixarem sem vídeo eu vim gravar mesmo ruim. Eu não sei o que eu tenho, eu tenho mistura de renite, sinusite, gripe, tá tudo junto, misturado nesse corpo aqui. Então, blá 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 e vamos gravar. Uma menina chamada Thay, 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 Thaynara, Thay, Thay, eu vou deixar o nome dela aqui embaixo. Eu falei pra ela que eu não ia lembrar o nome dela, por quê? Porque eu não lembro nomes, pois é, eu lembro da fisionomia da pessoa, mas eu sou péssima em nomes. Ela falou, ai, você grava comigo? Eu falei, grava, onde você mora? A música afundada ajuda. Ela falou, então tá bom, vamos gravar sim. Ela vai gravar 10 coisas que ela não gosta e eu gravarei 10 coisas que eu gosto. Então, quem assistiu o meu vídeo, vai lá no canalzinho dela, que eu vou deixar aqui nas descrições, e vê o vídeo dela. As 10 coisas que ela não gosta. Depois a gente vai inverter. Eu gravo as coisas, as 10 coisas que eu não gosto e ela grava as 10 coisas que ela gosta. Isso se ela quiser, né? Então, bora lá gravar as 10. Eu marquei aqui. Eu vou deixar o canalzinho dela aqui embaixo pra vocês irem lá assistir, tá? O nome do canal dela é Thay, espaço, tracinho, tompe. Tá bom? Mas vai tá aqui nas descrições, caso vocês se percam. As 10 coisas, então, que eu gosto. Primeiro lugar, é meu pai, né? Meu pai, ó a moto. Ó, tô na moto. Gente, tô com vontade de espirrar agora. Não posso espirrar no vídeo. Passou? Passou. As 10 coisas que eu gosto. As duas primeiras são pessoas, o resto são objetos, comidas, blá 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 blá. Eu gosto muito do meu papai, que eu amo meu papai. Minha mãe, eu gosto. Eu amo minha mamãe. Ó, minha mamãe e meu papai vão ficar juntos, porque não tem como separar os dois, um em primeiro e outro em segundo. Eu não sei quem eu amo em primeiro e segundo. Os dois são o cara em primeiro e outro. Segundo lugar, meu namorado, né? Eu tenho que lembrar dele, senão ele me decapita. Mentira, ele não me decapita, não. Mas eu amo ele também. A terceira coisa é assim, é amor incondicional. Mas eu amo esses dois, meu namorado, minha mãe e meu pai, mais do que isso. Mas se você perguntar assim, ai, qual que é a comida que você mais gosta? Macarrão. Eu amo macarrão, gente. Macarrão é uma bolinha, sabe? Macarrão molho branco, macarrão alho e óleo, macarrão sem molho, macarrão assado, macarrão, sei lá, macarrão. Sendo macarrão, tá, delícia. Tá perfeito. A outra coisa que eu gosto, assim, é que se acabasse todo mundo, ficasse só batata, eu comia... Batata, sim, eu amo batata, gente. Batata frita, batata assada, batata grelhada, batata... Sendo batata, purê de batata, batata... Batata. Batata, muitas batatas, batata, batata. Eu amo batata. Mas não mais do que macarrão. Macarrão é vida. Isso. Outra coisa que eu gosto, que vocês devem perceber, que eu fico muito mal... Na verdade é o contrário, né? Que eu fico muito bem. É no inverno. Eu gosto muito do inverno, odeio o verão. Como vocês podem ver, se tá chegando calor, como a maioria não está, podre. Podre. Sinceramente, podre. Vocês vão ouvir esse barulhinho, assim? Tá trancado. Mas pra fazer o que, né? É a vida. A outra coisa que eu gosto, que eu já pedi sugestões de desenhos. Eu amo desenho. Eu amo assistir desenho. Pica Paulo, Tommy Jerry, as meninas super paderosas. Puta merda, como fala? Sorry. Coragem, que é o covarde. Eu amo assistir desenho, gente. Eu sou fissurada por desenho e filme de terror, né? Todo mundo sabe isso. Outro... Um negócio que eu amo de paixão e eu não tenho nada dessa pessoa aqui em casa. Eu queria ter, mas não tenho. Eu já fui pra comprar, já fui pra... Já mandei e-mail, já comprei no AliExpress. Não chegou, perdi o meu dinheiro. Sorry pra mim. É o Stead. Da Lilo e do Stead. Eu amo aquele bichinho terrorista. Amo ele. Amo de paixão. Dá uma vez assim, ó. Ai, que coisinha, uma lenda de uma mãe. É. Outra coisa que eu gosto, que vocês já viram vídeo disso, é tatuagens. Tatuagens, tatuagens. Nossa, olha a banha aqui, ó. Tatuagem. Aqui não tem ainda, mas eu vou fazer alguma coisa aqui. Tem uma aqui, tem uma aqui, tem uma na perna, tem uma no pescoço. Amo tatuagens. Eu quero fazer muito mais, muito mais, muito mais. Eu quero fazer pequenas, que depois... Pra mim não cansar também, né? Pra mim depois olhar assim, puxa, tanta tatuagem depois de velha, né? E de ter guardado o dinheiro. Só que não. Outra coisa que vocês perceberam, que eu gosto de fazer em alguns vídeos anteriores, vocês viram que quando eu tô tendo PM, acontece mais frequente. É comer. Eu tenho que estar mastigando alguma coisa enquanto eu não tô gravando, ou... Ah, não. Ó, eu só não tô mastigando enquanto eu estou gravando. Sério. Antes do vídeo eu tava comendo chicletes. Sim. Chicletes fazem mal pro dente? Sim. Balas fazem mal pro dente? Sim. Mas a Maria não estava comendo. Eu como chicletes salgadinhas. Tudo que eu tenho alergia, eu como. Agora eu comi um pouco de macarrão gelado. Amo macarrão gelado, gente. Muito bom. Ah, chega, né? Agora, deixa eu ver a outra. E a última, o que eu gosto de fazer, que em breve estarei fazendo com o meu pai. Meu namorado não vai, porque não sei. Que eu ainda não contei pra ele, eu acho, né? Na verdade, meu pai não contou. Eu fiquei sabendo por terceiras pessoas. Meu pai ainda não chegou pra mim e falou assim, olha, você vai viajar. Sim, meu pai é desses. Ele me avisa em último momento. Calma. Eu não vou espirrar. Não vou. Me nego. Posso? Eu amo viajar, gente. Eu amo conhecer lugares novos. Por isso que eu quero viajar o mundo inteiro e conhecer vocês também. Gosto de conhecer pessoas. Só não decoro novos. Como vocês viram no começo do vídeo, né? Então foram essas dez coisas que eu amo, de paixão. Corra lá no vídeo dela, que ela vai postar no mesmo tempo que eu. Pra ver as dez coisas. Travei. Dez coisas que ela não gosta. E depois a gente grava o contrário. Dez coisas que eu não gosto e dez coisas que ela gosta. Tá bom? Não esqueça de avaliar o vídeo, que isso é muito importante. Já descobri que o YouTube só tá aceitando quem dá joinha. Então, por favor, me dê bastante joinha, que hoje é dia de avião, dia de moto. E aí, amanhã, façam uma oração pra mim, porque amanhã é meu dia, gente. A oração é desculpa. Agora é só desculpa. Não é demais, né? A oração é desculpa. A oração é desculpa. E se quiser mandar presente, eu aceito também. Mentira, eu aceito. Mentira, nada. Eu coloquei no Facebook. Eu quero presente. Eu cresci, mas eu quero presente. Quem não gosta de um presentinho, né? Mas é isso. Um joinha pra nós. E quem não é inscrito, se inscreva. E um big beijo. E sorry que eu estou com essa cara, mas não tem problema. Eu estou aqui, sorrindo. Isso que basta, né? Isso que é importante. Um big beijo.